Agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou mesmo. Eu vou mostrar pra você o assunto desse vídeo aqui como se fosse uma apresentação de programa sensacionalista. Dá uma olhada isso aqui, ó. PCO, Partido da Causa Operária, Partido Comunista, xinga Alexandre de Moraes de skinhead, de toga. E aí o skinhead, ó, 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 quase, quase. Não, 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 o Alexandre, não quero ser preso, não. E aí o Alexandre de Moraes, ah, skinhead, skinhead. Então vamos ver aqui, ó. Bloqueia tudo aí os bens do partido. Bloqueia tudo aí. Bloqueou as contas do partido, bloqueou todas as redes, inclusive o TikTok, né? O Partido Comunista que vai fazer revolução, que vai matar a burguesia através do seu TikTok, né? Mas não é só isso. Não saia daí. Temos mais atrações. O Cássio Nunes Marques, o ministro alinhado com o mito, peitou o Alexandre de Moraes e revogou duas decisões dele contra dois deputados bolsonaristas. Parece novela, não parece? Não parece um episódio do House of Cards? Até meio forçar, mas não é. É a política brasileira. E essa briga é muito mais séria do que parece. E eu vou te mostrar aqui. Antes eu quero te contar uma coisa. Você lembra nos escândalos dos áudios, né? Quando deu todo aquele problema. O que aconteceu? Eu tava no avião, pouzei no Brasil. O meu plano era pegar um outro avião e eu ia direto pra Florianópolis. A gente tinha um evento lá, marcado, tudo certinho. Ingressos vendidos, tava tudo certo. E aí eu estraguei tudo. Eu fui lá, mandei usar e tal. Cara, estraguei tudo. E aí deu todo esse problema. O que que acontece? Esse congresso foi remarcado. Então, você que é de Florianópolis, o congresso foi remarcado pra dia 2 de julho, às 13 horas. E eu, esse, esse, por eu ter estragado tudo no primeiro, eu quero muito que você vá. Muito mesmo. Eu quero tanto, tanto, que eu, eu fiz um cupom de desconto pra você de 40%. Qual que é o cupom de desconto? O cupom de desconto é NÃO MANDA ÁUDIO, tá? Eu vou deixar o link aqui pra você. O lugar é pequeno, então corre porque acaba logo. Vou deixar um cupom de desconto de 40%, que é NÃO MANDA ÁUDIO. Então, dia 2 de julho, você que é de Floripa, você que é de toda a região aí do estado, eu quero que você vá, cara. Me encontre lá, tá bom? Vai ser bem legal, vai ser um evento maravilhoso com todo mundo da MBL. Vai ser animal, como sempre é, beleza? Outra coisa, no dia de hoje, sexta-feira, dia 3 do 6, eu estou em Limeira num evento também às 19 horas. Link aqui na descrição, esse é de graça, é só clicar e aparecer, tá? Na verdade é um encontro, não é um evento, então corre, link aqui na descrição. É só você preencher pra você aparecer lá e trocar uma ideia, beleza? Espero você. Vamos lá, vamos entender tudo isso, tá? E são duas coisas separadas. Uma coisa é a treta do PCO com o Alexandre de Moraes, a outra coisa é o Cássio Nunes e o Alexandre de Moraes, né? O clima, está se tornando um clima terrível entre os brothers. Vamos à primeira, vamos começar com o PCO. O Alexandre de Moraes incluiu o PCO no inquérito das fake news, tá? A gente já vai falar desse inquérito. O que diz o Alexandre de Moraes aqui, ó? O que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas por meios de perfis oficiais do próprio partido. Vamos lá, gente, vamos lá. Isso aqui é um fato, tá? É um fato. De acordo com a nossa Constituição, você não pode atentar contra a democracia, ou seja, você pode, você pode, cara, você pode discordar de decisão do STF, você pode discordar de um ministro, você pode xingar um ministro, você pode não gostar dele. Agora, você não pode pedir o fim da instituição, você não pode pedir o fechamento do Congresso, você não pode pedir violência contra o ministro, você não pode pegar e falar, ah, não, você pode falar assim, eu não gosto do ministro tal, acho ele bobo, feio e chato, ok. Não concordo com a decisão da Corte, ok. Agora, você não pode falar, eu quero o fim do STF, eu quero que tal ministro morra, quero dar um tiro nele, quero matar, não, você não pode fazer isso, tá? Isso é um atentado contra a democracia. O PCO faz isso? Faz. O PCO faz isso. Inclusive, o PCO, ele usa muito de violência. Pra você ter uma ideia, aqui, ó, isso aqui foi numa manifestação contra o Bolsonaro em julho de 2021, ó, PCO tenta justificar violência imposta a tucanos. O que que aconteceu, né? Teve uma manifestação contra o Bolsonaro, o PCO tava lá, e aí, cara, olha aqui, ó, parte dos manifestantes ateu fogo em lixo, destruiu agência bancária, estação de metrô e ponto de ônibus, pichou fachadas e entrou em confronto com a polícia militar. Sabe o que disse o dirigente do PCO? Ele falou assim, não, a gente não condena essas ações. Cara, assim, o PCO já me agrediu várias vezes, né? E uma vez eles até fizeram uma matéria com orgulho, né? E incentivando mais agressões aqui, ó. Os integrantes do MBL são o resto de gente acostumada a intimidar pessoas que não estão tão decididas a reagir, né? Tipo assim, ah, ele vai incomodar só se você não reagir, né? Acabaram encontrando os militantes do PCO e outros companheiros que também não estavam dispostos a aceitar a provocação. Que fique bem claro, a polícia pode não estar lá da próxima vez. Meu irmão, se isso aqui não é ameaça, se isso aqui não é ser antidemocrático, eu não sei mais o que que é, tá? Aí você fala, não, então beleza, então, pô, a decisão foi certa, legal, bloqueou tudo, você tá feliz? Também não, também não. Porque a maneira como foi feita não é a maneira ideal. Nós já vamos falar disso, tá? Essa decisão, essa decisão, deixa ainda mais, deixa esse ar maior ainda de arbitrariedade. E por quê? Porque tem outras ações, né? O que é a definição de fake news? O que é a definição de atentado contra a democracia? Tá muito amplo nesse inquérito. Primeiro que assim, o inquérito, ele é do STF, então, o cara, ele inquire você, ele julga você, ele condena você e ele executa você. Você vai defender, você defende de quem? Você defende pra quem, né? E o critério fica muito arbitrário. Você quer ver uma coisa? Todo mundo já achou esse tweet aqui do PT, né? Que inclusive esse print aqui é meu, eu dei esse print hoje. Eles excluíram o tweet hoje. O PT tá com medo, PT? Ué, assume todas as broncas aí, ó. Olha o que o PT escreveu. Ministro golpista. Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Cara, isso aqui, isso aqui é pura fake news. Isso aqui, isso aqui, assim, se isso aqui não é fake news, eu não sei mais o que é. Se isso aqui não for fake news, eu não sei mais. Acabou de sair um vídeo hoje, hoje, eu vi hoje esse vídeo, do Lula falando, é, 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 não sei o que lá, do Bolsonaro e tal, 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 tal. Eles não têm escrúpulos por terem matado a Marielle. Como é que é, cara? Que, na verdade, assim, parece que eles querem eleger o Bolsonaro, né? Vai ficar falando que ele ia assassinar a Marielle? Tá bom, então elege o cara, é isso que vocês estão fazendo. Mas pode? Isso pode? Tem mais aqui. Você quer ver uma coisa, ó? Tem um partido que chama PCB, acho que é PCB, PCB. Eles, esses dias, chamaram, esses dias não, eles chamaram uma vez o Jones Manoel. Sabe o que o Jones Manoel fez num evento deles? Falou isso aqui, ó, vou te falar as exatas palavras dele. E você me diz, se não parece muito, tá, muito, o outro lado, né, o Daniel Silveira, vamos ver, vamos lá. Tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Então, uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio. Tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF. Se puxar pelo Fux, sai a peruca. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso tem que odiar, tem que xingar. Tem que ver uma foto e ter raiva, ter vontade de cuspir. Tem que odiar a burguesia brasileira e seus representantes. No movimento social, no sindicalismo, na luta pela terra, na luta pela reforma urbana, política não é diálogo, nunca foi. Meu irmão, que mais precisa? Que mais precisa? Isso tem vários outros. Ó, em 2018, o MST jogou tinta na casa da Carmen Lúcia. Aconteceu nada com o MST. Em 2016, aquele pessoal do Fora Temer, eles botaram fogo, botaram fogo no Ministério da Agricultura. Botaram fogo no Ministério da Agricultura. Dá um ar muito ruim de arbitrariedade. Muito ruim de arbitrariedade. E aí nós vamos para outra briga. Que, aliás, assim, nessa, não tem padrão. Você fala, ah, não tem padrão. Ele não está atacando só o Alexandre de Moraes, ele não está incluindo só a direita, ele não está incluindo só a esquerda, tem PCO, tem bolsonarista. Tudo bem, você pode não determinar um padrão. Mas não dá um ar de arbitrariedade? Qual é o padrão? Não sei. Talvez você não consiga estipular um padrão. Mas dá um ar de arbitrariedade. Mas vamos lá. Qual que é a outra briga? Outra briga é o seguinte. O inquérito das fake news, e isso é uma coisa que o bolsonarista não gosta de lembrar. Ele foi aberto em 2019 pelo Dias Toffoli. Depois disso, depois disso, o Cássio Nunes Marques falou, deu declarações favoráveis e foi indicado por Bolsonaro para o STF. E o assessor do Dias Toffoli, o André Mendonça, foi colocado na STF. Então, o mito está tão contra o sistema que colocou os dois caras lá. Mas vamos lá, vamos lá. Em 2020, começou ali a busca e apreensão da galera. Então, começaram a ter aquelas manifestações pedindo, sim, fechamento de congresso. E aí, quem é que está financiando isso? Dinheiro privado, dinheiro público e tal. Teve busca e apreensão em casa de empresários, se eu não me engano, até do Luciano Hang. Teve busca e apreensão na casa e no gabinete do Douglas Garcia. E isso também levou, uma das consequências foi o primeiro pedido de prisão à preventiva do Daniel Silveira. Beleza? Isso em 2020. Em 2021, o que aconteceu? O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes, do STF, ele preside o Tribunal Superior Eleitoral, que cuida de assuntos eleitorais. O que aconteceu? Eles caçaram, caçaram o mandato de um deputado bolsonarista, o mais votado do Paraná, que é o Francisquine. O que aconteceu na ocasião? Em 2018, na eleição, o Francisquine foi lá e fez um vídeo falando, ó, essas urnas aqui são todas fraudadas. Guarda essa informação. Aí o TSE foi lá, caçou o mandato do cara. Não foi a Assembleia que caçou, foi o TSE que caçou. Aí ele recorreu, 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 subiu e chegou em Brasília. Chegou em Brasília e está lá. O que aconteceu hoje, ou ontem? Não lembro agora. O que aconteceu? O Alexandre de Moraes foi reeleito para mais um mandato como presidente do TSE. Ele é reeleito. Logo em seguida, o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, vai lá e revoga a decisão dele de caçar o deputado bolsonarista. Aí, agora, antes de eu gravar esse vídeo, cinco minutos antes de eu gravar esse vídeo, o Cássio Nunes Marques revoga outra decisão do Alexandre de Moraes, que caçou o Valdevan 90, um deputado também bolsonarista do Sergipe, esse por captação e uso de recurso ilícito em campanha. Aí, quando se olha tudo isso, cara, não dá para tomar lado. Não dá para tomar lado. Por quê? Vamos lá, vamos lá. O inquérito das fake news, eu sou contra o inquérito. Eu não acho que está certo. O STF te inquirir, te julgar, te condenar, te executar, né? Por meio, às vezes, de uma decisão monocrática. Você não tem nem direito a recorrer para várias instâncias, para vários juízes. Beleza. Aí você fala, não, então vamos defender os deputados, né? Aí um, na urna, chegava na urna que é fraudada, né? A urna é tão fraudada que ele foi eleito, foi o mais votado, inclusive. Não, a urna é que é fraudada. Não, cara, isso é, sim, um atentado contra a democracia. Ainda mais vindo de um deputado. Aí o outro, né? Não. Captação e uso de recurso ilícito em campanha. Isso também é um atentado da democracia. Isso também está errado. Fala, não, então beleza. Então a revogação está certa. Mas justo do Cássio Nunes e justo depois do Alexandre de Moraes ter se reeleito como presidente do TSE, não fica uma cara de que é uma briga de ego, de que são decisões técnicas sendo tomadas politicamente. E esse é o problema. Nós estamos num país onde, infelizmente, as decisões jurídicas, que elas têm de ser técnicas, elas são tomadas, pelo menos a impressão que dá, politicamente. Parece que, ah, eu não gosto dele. Então toma essa decisão. Não, agora eu também não gosto de você. Então toma essa. Ah, é? Você apoia esse presidente? Então toma essa decisão. Ah, então você está contra o presidente que me indicou? Então toma essa outra aqui. Que isso, cara? Onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Então, assim, é triste demais ver isso. É triste demais. E é muito importante que você entenda isso, para que você saiba cobrar dos seus representantes o que eles devem fazer, o que a Constituição manda que eles façam. Beleza? Espero que tenha explicado. É triste, mas é verdade, tá? Esse é o tipo de vídeo que não bomba, é o tipo de vídeo que você tem que entender direitinho, mas é a realidade. Link aqui para o Congresso de Floripa, tá? Desconto de 40%. Não manda áudio. Por favor, vá. Eu quero muito que você vá. E hoje, link aqui para você se cadastrar e me encontrar às 19h em Limeira. Um abraço. Vamos questionar tudo.